Bom dia, majestades. Bom dia, Baba Plan. A princesa Holly gostaria de mostrar como ela está progredindo com sua mágica. Sim, eu gostaria. Que maravilha, querida. Ela agora vai lançar um feitiço em vocês dois. Não é gelatina mágica, é? Não, não. Não é gelatina mágica, não. Podem escolher o que mais gostariam de ver no mundo inteirinho. Poderia fazer algo bem bonito pra mim? Está bem. O que é isso? Parece ser uma caixa de arrotos, Nossa Majestade. Ah, isso é terrível. Desculpe, papai. Acho que já é hora da Holly ter aulas apropriadas de mágica. Tudo bem, Majestade. Eu só vou buscar minha varinha. Não, Baba Plan. Eu disse aulas apropriadas numa escola apropriada. Escola? Sim. Holly já tem idade para ir à escola de mágica da Senhora Fig. Oh, a escola de mágica da Senhora Fig. Eu fui pra lá quando era pequena. Parece legal. Meus amigos podem ir também? É claro. Violet, Rosie, Strawberry e Fleur podem ir à escola também. O Ben pode ir também? Ah, lembre-se de que Ben é um duende e duendes não gostam de mágica. O Ben certamente está na escola de duendes hoje. Bom dia, crianças. Bom dia, duende ancião da Arie. A lição de hoje é chamada Por que os duendes não fazem mágica? Quem pode me dizer por que os duendes não fazem mágica? Porque somos duendes. Sim, Ben. Mas alguém sabe me dizer por que nós não fazemos mágica? Porque somos duendes. Sim, sim, eu sei. Mas por que não fazemos? Será que é porque a mágica sempre acaba causando problemas? Sim, Jake. Mágica sempre causa muitos problemas. Por aqui, meninas. E por falar em problemas... Olá, duende ancião sábio. Oi, Ben. Oi, Holly. Nós vamos pra escola de mágica. Uau, podemos ir pra escola de mágica também, duende ancião sábio? Não, eu os proíbo. Ah, por favor, duende ancião sábio. Por favor, por favor. Ah, está bem. A lição de hoje será... Aprendendo como a mágica sempre causa muitos problemas. Crianças, a escola de mágica é por aqui. Ah, escola de mágica. Aposto que lá é tudo cor de rosa fofinho e cheio de purpurina. Isso parece legal. Chegamos. A escola de mágica da Senhora Fig. Oh, mas que prédio interessante. Poderia ter sido construído por um duende. Pois é, é um pouco feio, não é mesmo? É muito interessante. Agora, meninas e meninos, vocês conhecerão a Senhora Fig. Foi ela quem me ensinou tudo o que eu sei. A Senhora Fig gostava de mim. Eu a chamava de Dona Figona. Bom dia, crianças. Bom dia, Dona Figona. Meu nome é Senhora Fig. Bom dia, Senhora Fig. Hum, melhorou. Olá, Figona. Lembra de mim? Ah, Baba Plum. Como eu poderia esquecer? Eu disse que fui a melhor aluna dela? Em todos esses anos dando aula, Baba Plum, digo que nunca tive outra aluna como você. Obrigada. E eu sou o Duende Ancião Sábio. Duendes? Na escola de mágica? Sim. Estamos aqui para aprender que a mágica sempre dá errado. Nada. Vai dar errado na escola de mágica da Senhora Fig. Então, quem nós temos aqui? Eu sou a Princesa Holly. Princesa Holly, o que você e seus amiguinhos sabem sobre mágica? Ah, ensinei várias coisas a eles. Quer dizer que não sabem de nada. Então, alguém sabe qual é a regra mais importante da mágica? Não fazer mágica. Correto? O quê? Mas onde está a graça nisso? Mágica não é para ser engraçada. Eu estou gostando dessa aula. A mágica é algo que só deve ser usado para coisas sensatas e por pessoas sensatas. Bem, finge que você está na cozinha lavando louça. Por acaso, você lavarei os pratos curtos usando mágica? Sim. Pare. Esse tipo de coisa você pode fazer com as mãos. O quê? Isso está muito errado. Mas se você se deparar com uma sujeira particularmente difícil em uma panela, então talvez você possa... Usar mágica! Deixá-la de molho durante a noite. Por que não usar a mágica para limpar tudo e depois fazer algo divertido? Eu sou a professora, Baba Plum. Desculpe, Figona. E agora, iniciaremos a aula de mágica. Viva! Primeiro, precisamos nos aquecer. Vamos começar com uma corridinha. Oh, não. A corridinha não. Para fora! Depressa! Dando a volta, pessoal! O que correr tem a ver com mágica? Nada. Isso molda o caráter. Mas o meu caráter já foi moldado. Muito obrigada. Estão se divertindo? Sim! Está bem. Parem! Correr não é para ser divertido. Agora, quem gostaria de me mostrar seu feitiço preferido? Eu! Mais alguém? Eu sei fazer um feitiço de crescimento. Muito bom. Mostre seu feitiço de crescimento, por favor. Está bem. Pocket Pocket Passe. Cresce, cresce, cresce. Eu dou! Ela está crescendo sem parar. Para! 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 Eu sei como fazer crescer, mas não como parar. Isso é fácil. Pare, pigona. Pare! E quem te ensinou esse feitiço de crescimento? Eu? Eu já devia saber. Ora, aí funcionou. Você cresceu muito. Eu sei um feitiço para diminuir as coisas. Espere, não! Tipili-tipili tenu. Pequeno, pequeno, pequeno. Ah! A senhora Pig continua encolhendo. Socorro! Socorro! Ela está ficando cada vez menor. Eu acho que ela nunca vai parar de encolher. Socorro! Socorro! Ah, é melhor fazê-la crescer de novo. Pig, pig, Fanny. Agora volte a ser grande. Como está se sentindo? Eu estou muito, muito, muito furiosa! Então, como podem ver, crianças, a mágica sempre causa problemas. Esses foram dois feitiços muito bocos. Alguém aqui pode pensar em algum feitiço útil? Gelatina mágica. Gelatina mágica? É sim, isso é muito útil. Creio que gelatina mágica tenha sua utilidade, talvez, em uma festa infantil. Ou num piquenique. Ou com um delicioso pudim. Certo, gelatina mágica. Mas vamos deixar que alguém mais sensato balance a varinha. Eu, 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 eu posso! Quem é a pessoa mais sensata nesta sala? O duende ancião sábio. Então, o duende ancião sábio vai balançar a varinha. Eu? Mas eu não sou uma fada. Eu não faço mágica. Exatamente, é a pessoa perfeita. Ah, não. Eu temo que não. Não, não seria certo. Bobagem. Só precisamos de um pouco de pó de fada. Agora, você está mágico. Meu corpo está todo brilhante. Eu não gosto disso. Não se preocupe, não será mágico por muito tempo. Apenas balance a varinha e diga. Gelatina, gelatina, mas não muita. Ah, gelatina, gelatina, mas não muita. Oh, funcionou. Posso transformar a babá plama em um sapo? Ah, duvido que você consiga. Eu posso afirmar. Isso é divertido. Ah, o que aconteceu? Doente ancião sóbio, o que está fazendo? Me divertindo. Mágica não foi feita para ser divertida. O que aconteceria se eu pedisse um monte de gelatina? Experimenta e veja. Gelatina, gelatina, gelatina. Muita gelatina. Não, pare. Nós só queremos... Enchente de gelatina. Enchente de gelatina. Enchente de gelatina. Enchente de gelatina. Babá Plum. Não fui eu. Foi ele. Isso é ridículo. Duendes não fazem mágica. Na verdade, majestade. Foi o duende ancião sábio. Até a dona Figona fala mentiras agora. Não se preocupe. Você não será mágico por muito tempo. Oh, céus. Creio que eu mesmo fiz o feitiço. Ora, vejam só. O duende ancião sábio fazendo mágica. Ah, mas que arteiro. É. E isso só serviu para mostrar que mágica sempre causa muitos problemas. Bom dia, majestades. Bom dia, Babá Plum. A princesa Holly gostaria de mostrar como ela está progredindo com sua mágica. Sim, eu gostaria. Que maravilha, querida. Ela agora vai lançar um feitiço em vocês dois. Não é gelatina mágica, é? Não, não. Não é gelatina mágica, não. Podem escolher. O que mais gostariam de ver no mundo inteirinho. Poderia fazer algo bem bonito para mim? Está bem. Abra a cadábiti bobitibu. Ah, o que é isso? Parece ser uma caixa de arroz, Nossa Majestade. Ah, isso é terrível. Desculpe, papai. Acho que já é hora da Holly ter aulas apropriadas de mágica. Tudo bem, Majestade. Eu só vou buscar minha varinha. Não, Babá Plum. Eu disse aulas apropriadas numa escola apropriada. Escola? Sim. Holly já tem idade para ir à escola de mágica da Senhora Fig. Oh, a escola de mágica da Senhora Fig. Eu fui para lá quando era pequena. Parece legal. Meus amigos podem ir também? É claro. Violet, Rosie, Strawberry e Fleur podem ir à escola também. O Ben pode ir também? Lembre-se de que Ben é um duende. E duendes não gostam de mágica. O Ben certamente está na escola de duendes hoje. Bom dia, crianças. Bom dia, duende ancião da Senhora. A lição de hoje é chamada Por que os duendes não fazem mágica? Quem pode me dizer por que os duendes não fazem mágica? Porque somos duendes. Sim, Ben. Mas alguém sabe me dizer por que nós não fazemos mágica? Porque somos duendes. Sim, sim, eu sei. Mas por que não fazemos? Será que é porque a mágica sempre acaba causando problemas? Sim, Jake. Mágica sempre causa muitos problemas. Por aqui, meninas. E por falar em problemas... Olá, duende ancião sábio. Oi, Ben. Oi, Holly. Nós vamos para a escola de mágica. Uau, podemos ir para a escola de mágica também, duende ancião sábio? Não, eu os proíbo. Ah, por favor, duende ancião sábio. Por favor, por favor. Ah, está bem. A lição de hoje será aprendendo como a mágica sempre causa muitos problemas. Crianças, a escola de mágica é por aqui. Ah, escola de mágica. Aposto que lá é tudo cor de rosa fofinho e cheio de purpurina. Isso parece legal. Chegamos. A escola de mágica da Senhora Fig. Oh, mas que prédio interessante. Poderia ter sido construído por um duende. Pois é, é um pouco feio, não é mesmo? É muito interessante. Agora, meninas e meninos, vocês conhecerão a Senhora Fig. Foi ela quem me ensinou tudo o que eu sei. A Senhora Fig gostava de mim. Eu a chamava de Dona Figona. Bom dia, crianças. Bom dia, Dona Figona. Meu nome é Senhora Fig. Bom dia, Senhora Fig. Hum, melhorou. Olá, Figona. Lembra de mim? Ah, Baba Plum. Como eu poderia esquecer? Eu disse que fui a melhor aluna dela. Em todos esses anos dando aula, Baba Plum, digo que nunca tive outra aluna como você. Obrigada. E eu sou o Duende Ancião Sábio. Duendes? Na Escola de Mágica? Sim. Estamos aqui para aprender que a mágica sempre dá errado. Nada. Vai dar errado na Escola de Mágica da Senhora Fig. Então, quem nós temos aqui? Eu sou a Princesa Holly. Princesa Holly, o que você e seus amiguinhos sabem sobre mágica? Ah, ensinei várias coisas a eles. Quer dizer que não sabem de nada. Então, alguém sabe qual é a regra mais importante da mágica? Não fazer mágica. Correto? O quê? Mas onde está a graça nisso? Mágica não é para ser engraçada. Eu estou gostando dessa aula. A mágica é algo que só deve ser usado para coisas sensatas e por pessoas sensatas. Bem, finge que você está na cozinha lavando louça. Por acaso, você lavaria os pratos todos usando mágica? Sim. Pare. Esse tipo de coisa você pode fazer com as mãos. O quê? Isso está muito errado. Mas se você se deparar com uma sujeira particularmente difícil em uma panela, então talvez você possa... Usar mágica! Deixá-la de molho durante a noite. Por que não usar a mágica para limpar tudo e depois fazer algo divertido? Eu sou a professora, Baba Plum. Desculpe, Figona. E agora, iniciaremos a aula de mágica. Viva! Primeiro, precisamos nos aquecer. Vamos começar com uma corridinha. Oh, não. A corridinha não. Para fora! Tem pressa! Dando a volta, pessoal! O que correr tem a ver com mágica? Nada. Isso molda o caráter. Mas o meu caráter já foi moldado. Muito obrigada. Estão se divertindo? Sim! Está bem. Parem! Correr não é para ser divertido. Agora, quem gostaria de me mostrar seu feitiço preferido? Eu! Mais alguém? Eu sei fazer um feitiço de crescimento. Muito bom. Mostre seu feitiço de crescimento, por favor. Está bem. Pocket Pocket Pass. Cresce, cresce, cresce. Eu dou! Ela está crescendo, sim, caralho. Para! Para! Eu sei como fazer crescer, mas não como parar. Isso é fácil. Pare, pigona, pare! E quem te ensinou esse feitiço de crescimento? Eu? Eu já devia saber. Ora, aí funcionou. Você cresceu muito. Eu sei um feitiço para diminuir as coisas. Espere, não! Típ-lí-típ-lí-típ-lí-típ-lí-típ-lí-típ-lí-típ-lí-típ-lí-típ-lí-típ-lí-típ-lí. Pequeno, pequeno, pequeno. Ah! A senhora Pig continua encolhendo. Socorro! Socorro! Ela está ficando cada vez menor. Eu acho que ela nunca vai parar de encolher. Socorro! Socorro! Ah, é melhor fazê-la crescer de novo. Pig, Pig, Fundy. Agora volte a ser grande. Como está se sentindo? Eu estou muito, muito, muito furiosa! Então, como podem ver, crianças, a mágica sempre causa problemas. Esses foram dois feitiços muito bocos. Alguém aqui pode pensar em algum feitiço útil? Gelatina mágica! Gelatina mágica? Ah, sim. Isso é muito útil. Creio que gelatina mágica tenha sua utilidade, talvez, em uma festa infantil. Ou num piquenique. Ou com um delicioso pudim. Certo, gelatina mágica. Mas vamos deixar que alguém mais sensato balance a varinha. Eu, 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 eu posso! Quem é a pessoa mais sensata nesta sala? O duende ancião sábio. Então, o duende ancião sábio vai balançar a varinha. Eu? Mas eu não sou uma fada. Eu não faço mágica. Exatamente. É a pessoa perfeita. Ah, não. Eu temo que não. Não. Não seria certo. Bobagem. Só precisamos de um pouco de pó de fada. Agora, você está mágico. Meu corpo está todo brilhante. Eu não gosto disso. Não se preocupe. Não será mágico por muito tempo. Apenas balance a varinha e diga. Gelatina, gelatina. Mas não muita. Ah, gelatina, gelatina. Mas não muita. Ah! Oh! Funcionou! Posso transformar a babá plama em um sapo? Ah, duvido que você consiga. Eu posso afirmar. Isso é divertido. Ah! O que aconteceu? Duende ancião sábio, o que está fazendo? Me divertindo. Mágica não foi feita para ser divertida. O que aconteceria se eu pedisse um monte de gelatina? Experimenta e veja. Gelatina, gelatina, gelatina. Muita gelatina. Não, pare! Nós só queremos... Engenhe de gelatina! Engenhe de gelatina! Engenhe de gelatina! Engenhe de gelatina! Baba Plum! Não fui eu. Foi ele. Isso é ridículo. Duendes não fazem mágica. Na verdade, majestade. Foi o duende ancião sábio. Até a dona Figona fala mentiras agora. Não se preocupe. Você não será mágico por muito tempo. Oh, céus. Creio que eu mesmo fiz o feitiço. Ora, vejam só. O duende ancião sábio fazendo mágica. Ah, mas que arteiro. É. Isso só serviu para mostrar que mágica sempre causa muitos problemas. Vai lá, Gaston. Pega. Bom garoto, Gaston. Gaston adora que a gente corte a barriguinha dele. Gaston é o melhor bicho de estimação do mundo todo. Muito bem, meninas. Chega de brincadeira. Está na hora da aula de mágica. Ah, precisamos mesmo. Sim, Strobelie. Agora, quem pode me mostrar algum truque? Ah, eu posso fazer um ovo aparecer. Ovos podem ser perigosos, mas vamos lá. Eca! Que fedor! Hum, parece que você fez aparecer um ovo de dragão. Babá Plã! Ah, é o rei. O que é que ele quer? Babá Plã! Não consigo achar a minha coroa. Por acaso já olhou na sua cabeça? Ah, sim. Agora, cadê a minha varinha? Babá! Ah, eu preciso ir lá. Ah, o ovo do dragão está se abrindo. Meu pai disse que dragões são animais selvagens e perigosos. E eles cospem fogo. Oi, estou com medo. Vamos fugir. Ele não é lindo? Olá! Ah, ele é tão fofinho. Gaston, seja legal com o bebê dragão. Seu bichinho bobo. Como vamos chamar? Gente, que tal chamego? Não, acho que ele deve se chamar garra. É, garra. Eu gosto mais de fofo lindo. Unha de fogo. Que tal Dave? Dave, o dragão. Ei! Dave, esse é o seu novo nome. O Dave tem patas realmente enormes. Isso mostra que ele vai ficar muito grande. O que você quer, Gaston? Ah, está legal. Pega o graveto. Puxa! Você é muito esperto, Dave. Ele quer que coce a barriga. Oh! Que lindo! Dave é o melhor bichinho de chumação do mundo todo. Para onde o Gaston foi? Ah, eu não sei. Tudo bem, não tem problema. Nós temos o Dave. Princesa Holly, está na hora de entrar. Ah, eu tenho que ir agora. Tchau! Holly, o dragão está te seguindo. Não, Dave. Você deve ir para casa agora. Mas, onde é a casa dele? Ele chegou por mágica. Acho que ele não tem casa. Não importa. Ele pode ir para a minha casa. Babá, babá! Olá, crianças. Ah, é um bebê dragão. O nome dele é Dave. E ele vai morar aqui em casa. Lamento, Holly. Não tem a menor chance do rei permitir que tenha um dragão. Ora, vejam. Um bebê dragão. Ele não é lindo. Podemos ficar com ele? É claro. Por que não poderia? Mas, pensando bem... Ben, tirem esse dragão da minha casa! Oh! Dave pode morar na minha casa. Aposto que meus pais não se importam. Ótimo. Está resolvido. Vamos, Dave. Ben, tem certeza que seus pais não se importam? Eles vão deixar. Mas, talvez ele não precise ser visto logo de cara. Está bem. Dave, senta. Bom garoto. Pai, lembra que você disse que eu podia ter um bichinho de estimação um dia? Sim. Talvez seja a hora de ter o seu próprio bichinho. Um bicho pequeno, para começar. Que tal uma formiga? Ou um peixinho? Sim. Ou... Que tal um... Dragão! Alarme de dragão! Dragão que cospe fogo! Alarme de dragão? Salve a árvore dos duendes! Desculpe, Ben. Precisamos ajudar. Árvore dos duendes! Parre perito! Regões que cospe fogo! Ufa! Parece que agora está tudo sob controle. Enfim, voltando ao assunto, Ben. Que bicho gostaria de ter? Ah... Seria o dragão. Não pode ter um dragão vivendo em seu quarto. Ele poderia incendiar toda a casa. É o bicho mais perigoso que pode haver em uma árvore. Depois do cupim, é claro. Está bem, pessoal. Meu filho vai levar o dragão embora. Onde o Davey pode morar? Que tal na casa do Gaston? Sim! Seria legal para o Gaston ter um amigo em casa. Oi, Gaston! Nós temos uma visita para você. Olha, ele está bebendo a água do Gaston. Ele está dormindo na cama do Gaston. Ele está se sentindo bem à vontade. Ben, você não acha que o Gaston se importa de dividir a casa, acha? Não. Acho que ele está gostando de ter um novo amigo. Olha, o Davey ficou maior. Melhor tirarmos ele daqui enquanto ainda podemos. Vejo que o bebê dragão está ficando maior. Pois é, babá. E é quase impossível achar um lugar adequado para ele morar. Ele precisa ir para casa. Mas onde é a casa dele? Na terra dos dragões, é claro. Porém, ela fica muito, muito longe daqui. Meu pai pode nos levar no avião dos doentes. Ele ficará feliz em ajudar. O quê? Levar um dragão que cospe fogo dentro de um avião? Nunca! O dragão voltou! Soem o alarme! Mandem esse dragão para longe daqui! Está bem, então. Levaremos o dragão. Preparar para decolar! Como está o dragão? Não cuspiu fogo nenhum, certo? Davey não é bobo, senhor duende. Ele sabe que não pode fazer isso num avião. Está tudo bem aí atrás? Está sim, pai. Não faça isso de novo, Davey. Babáplã, Onde fica a terra dos dragões? A terra dos dragões não consta em nenhum mapa. É o único lugar onde os dragões podem ter paz e silêncio hoje em dia. Chegamos! Terra dos dragões! Vou abrir a traseira do avião. Preparem-se para empurrá-lo. Empurrar o Davey? Pai! Ele sabe voar, não sabe? Ah, está bem. Vou pousar. Mas não podemos demorar. Está muito quente aqui. E está tudo queimado. É. O Davey se sentirá em casa. Maravilha. Ah, agora vamos embora, sim? Babá, Que tamanho tem um dragão adulto? Pense na maior coisa que você possa pensar. E é maior do que isso. Maior do que um cavalo? Muito maior. Maior do que um elefante? Sim, está quase lá. Puxa! Um dragão adulto é gigantesco. Muito bem. Vamos embora. Mas nós ainda não dissemos adeus para o Davey. Certo! Rápido! Adeus, Davey! Você pertence a este lugar. Esta é a sua casa. Não se preocupe, Gaston. Talvez o Davey possa ir visitá-lo um dia. Puxa! Mais dragões! Maravilha! Bom, talvez seja melhor pensarmos em partir. Podemos ficar mais um pouquinho? Não, um. Corro! Tchau, Davey! Certo! Aperte nos cintos e gravamos nós! Ufa! Parece que conseguimos escapar dessa. Bom dragão, não cuspa fogo. Não cuspa fogo. Bom dragão! Está um pouco quente aqui. Vamos abrir a porta e deixar entrar um ventinho. O Gaston quer brincar. Vai, Gaston. Pega o graveto. Oh! A porta de trás está aberta. O Gaston é o melhor bichinho do mundo todo. Com este telescópio, eu posso ver bem longe no espaço. Duende Ancião Sábio, posso olhar? Sim. Neste momento, o telescópio está apontado para a lua. Oh! Ela parece super perto. Posso olhar agora? É claro! Se eu levantar o telescópio assim, você poderá ver estrelas distantes. Incrível! Uma das estrelas está se movendo. Talvez seja uma estrela cadente. Oh! Eu estou vendo também! Oh! Ela vai cair de bater no chão! Puxa! Parece que foi perto. Vamos dar uma olhada. Foi aqui que a estrela cadente caiu. Ela fez um enorme buraco. Incrível! Olha só quanta fumaça! Deve estar muito quente. Vamos até lá embaixo e olhar mais de perto. Não! Nós vamos ter que voltar aqui amanhã, quando tiver esfriado. Amanheceu! Olha aí! Café da manhã! Não dá tempo, papai! Uma estrela cadente caiu bem na campina ontem à noite. Amanheceu! Ben, não quer café da manhã? Depois, mãe. Eu tenho que ver a estrela cadente. Oi, Ben! Oi, Holly! Puxa! O que fez esse buracão? Uma estrela cadente. Ela caiu lá do céu. Que legal! Então, como é essa tal estrela cadente, pessoal? Estamos prestes a descobrir, majestade. Baixar a garra! Ela tem janelas! É uma nave espacial? Não é nave, é um disco voador. E vejam, está abrindo! Não se assustem ainda, mas isso talvez seja uma invasão alien. Pip-plup! Ah, invasão alien! Invasão alien! Por favor, entrem em pânico! Pip-plup! São nossos amigos aliens que conhecemos na lua. Pli-pli-pli! Olá, aliens! Pli-pli! Plu-plu! Pli-pli-plu! Ah, vejam, eles trouxeram um bebê alien! Eu não sou um bebê! Opa, desculpa, mas você é tão fofo e pequeno! Sou mais velho aqui! Nós encolhemos quando ficamos mais velhos! Ah, e nós crescemos quando ficamos mais velhos! Eita, que loucura! Meu nome é Zairos. Me leve ao seu líder. O rei Tistel é nosso líder. Tistel Rei, então, você é o líder. Bem, o duende ancião sábio também é um líder, de certa forma. Ah, não, não, majestade. É o nosso rei e o nosso líder. Sim. Viemos em paz. Ufa. Estamos aqui de férias. Vocês vieram de longe? Viemos do planeta Bong. Mas a nossa nave caiu. Puxa vida. Você, Tistel Rei, deve consertá-la. Eu? Sim. Como líder, você é esperto e sábio. Ah, sim. Claro que sou esperto e sábio. Me parece bom. Está quebrada, né? Talvez eu deva dar uma olhada, majestade. Boa ideia. Duendes são bons em consertar discos voadores. E eu sou um duende. Vamos ver. O motor da nave funciona a corda ou com baterias. Oh, é tão brilhante e colorido. É um monte de canos, tubos e uma tecnologia muito complicada. Não preciso saber de tantos detalhes. Apenas conserte. Mas que grande e esperto líder. Sim, nós temos muita sorte. Ah, isso aqui vai levar algum tempo. Senhor Zairos, enquanto espera, gostaria de conhecer o pequeno reino? Nós certamente adoraríamos. Ai, que bom. Por aqui. Primeira parada, a caverna do Gaston. Gaston, está aí? Este é o nosso amigo. Gaston, uma joaninha. Ah, uma joaninha? Então esse é o som que uma joaninha faz? Propa de papá. O que ele disse? Ele perguntou se Gaston é uma refeição. Não, não fazemos amigos de refeição. Vocês fazem? Ah, não. Só de vez em quando. Nossa próxima parada, o pequeno castelo, onde eu moro. Mamãe! Ah, querida. Tudo bem, mamãe. São apenas aliens do planeta Bong. Então está tudo bem. Não, ela não é uma refeição. Testão Rei, é desse jeito que toma suas importantes decisões? Ah, sim, sim. Estou sempre tomando decisões importantes. Majestade, vai querer sopa ou linguiça para o almoço? Ah, acho que prefiro linguiça. Você é muito sábio, ó, Testão Rei. Ah, bem. Pois é, faço o que posso. E Duende Ben, onde você mora? Eu moro numa árvore. Árvore? O que é uma árvore? Aqui está. A grande árvore dos Duendes. Ah, entendi. Então uma árvore é uma espécie de bloco de apartamentos. Estou aprendendo muito sobre seu planeta. Olá, Ben. Ah, aliens! Sim, pai. Se lembra dos aliens que conhecemos na Lua? Eles estão de férias aqui. Ah, sim! Esses aliens, boas férias! Tipo... Não! Ele também não é refeição para vocês. Ah, esse planeta é mesmo muito maravilhoso. Vocês já passaram férias em outros planetas? Ah, sim! Mas esse é o melhor. Sabe, somos muito pequenos. E na maioria dos planetas, todos são grandes. Entendo. Sim. Nós vamos a outros planetas para passar férias tranquilas e relaxantes. E somos pisados por pessoas grandes. Isso não é legal. Ah, mas existem pessoas grandes aqui também. Ah, pessoas grandes aqui? Olá! Ah! 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 Pessoas grandes! Não se preocupe. É só a nossa amiga Lucy. Ela é uma garota grande. Lucy, esses são aliens. Estão aqui de férias. Olá, aliens! Como você é grandona! Existem outros como você? Tem a minha mãe e meu pai. Estamos fazendo um piquenique bem ali. Então, existem só três pessoas grandes neste planeta? Ah, não! Tem um montão! Milhões e milhões! A maioria maior do que eu! Talvez seja a hora de terminar as nossas férias! Tudo bem. Vamos lá ver se seu disco voador está consertado. Ah, bem na hora! Eu consertei o disco voador! Muito bem, duende. Esse é um sapo. Todos esses tubos e conexões pareciam encanamento. E duendes são bons com encanamento. Obrigado! E agora eu vou ligar o motor! Ah, isso não está certo. Parece até o carro das fadas num dia frio, né, papai? Parece mesmo. Um pouco de mágica sempre ajuda a dar partida no carro. Não! Nunca se deve misturar mágica com encanamento. Ora, que bobagem. Agora sim! Graças a mim, que sou um excelente encanador. Graças ao meu pó de fada mágico, isso sim. Ora, ora. Digamos que a habilidade do duende reparou o motor e a magia da fada deu a partida. E nada! Lucy! É meu pai! É melhor eu ir. Mãe! Pai! Não imagina o que eu acabei de ver. Não me diga. Duendes e fadas de novo. Sim! E aliens também. Ah, aliens! Ah, aliens! É claro, Lucy. Temos que ir agora. Ben, Holly, querem dar um passeio antes da gente ir embora? Sim, por favor! Minha linda, todo mundo sabe que aliens não existem. Olá, Lucy! Oi, Ben! Oi, Holly! Os aliens vão ter que voltar para o planeta deles. Eles só queriam vir aqui e dar um olá para seus pais. Olá, pessoas grandes! Nós viemos passar umas férias aqui. Ah, olá! Mas agora já vamos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Acho que faremos piqueniques em outro lugar no futuro. Tchau, Ben e Holly! Quando vocês estiverem de férias, venham visitar o nosso planeta Bung! Está bem, iremos! Até logo! Tchau! O Gaston é excelente cavando. Desenterrou um velho galho. Gaston, pega! Gaston adora pegar galhos. Ah, está chovendo. Transformar em guarda-chuva. Puxa! Vamos brincar em casa. Venha, Gaston! Adoro uma cozinha limpinha. Olá, Baba Plum! Não! Não deixem esse bichinho entrar aqui na minha cozinha. Vai deixar marcas de lama em toda parte. Saia do chão! Não, em cima da mesa, não! Xô, xô! Isso é uma área de preparação de comida. Aonde ele vai agora? Talvez ele tenha ido ver o papai. Ele gosta do papai. Quem deixou esse bicho fedorento entrar em casa? Holly! Sim, papai. Por favor, tome conta do Gaston. Desculpe, papai. Nós moramos no castelo. O Gaston mora lá fora. Tudo bem, Gaston. Vamos todos para a grande árvore dos doentes, então. Senhora doente, o cheiro da torta de amoras está delicioso. É, senhor duende. O segredo é assar a torta bem devagarzinho durante três dias. Olá, mãe! Olá! Olá, Ben! Olá, Holly! Ah! Ele não pode se sacudir lá fora? Essa torta não é para você, Gaston. Olha, Ben. O Gaston fica lá fora e nós aqui dentro. Está bem, mãe. Para onde foi a torta? O Gaston comeu tudo. Nós não sabemos se foi o Gaston. Pode ter sido outra pessoa. Ele é o único que está sujo de torta. Fora, Gaston. Nunca mais quero te ver aqui. Desculpe, Gaston. Melhor você ir para casa. Anda, Gaston. Vai para casa. Hora de dormir, Holly. Você está bem, querida? Estou um pouco triste. O Gaston não pode mais ficar nas nossas casas. Gaston! O Gaston está encharcado e com frio. Gaston! Vá fazer essa barulheira em outro lugar. Pobre Gaston. Gaston! 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 Olá, Ben. Não estou achando o Gaston em lugar nenhum. Talvez esteja na caverna. Gaston? Está vazia. Onde está o Gaston? Ele deve ter ido para outro lugar porque estava triste. Pode deixar. Eu vou achá-lo. Doentes são muito bons em achar joaninhas. E eu sou um doente. Gaston! 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 Oh, onde estamos? Eu não sei. Eu nunca estive aqui antes. Oh! É uma porta. Fale, amigo. E entre. Oh! Uma porta falante! Olá! Olá! O que será que tem atrás dela? O que será que tem atrás dela? Isso só eu sei. Você deve descobrir. Oh! Vamos buscar os adultos. Uma porta falante? Sim, papai. Ela disse. Fale, amigo. E entre. Oh! Deve ser a velha mina dos anões. Mina dos anões? Sim. Os anões costumavam escavar as profundezas da terra em busca de diamantes e ouro. Coisas desse tipo. Eu gosto de diamantes e ouro. São tão lindos, brilhantes e cintilantes. Vamos dar uma olhada nessa mina dos anões. Como são os anões? Eles são grandes, maiores do que nós. Sim. Anões são enormes. Aí está a porta. Oh! Está trancada. Fale, amigo. E entre. O que isso significa? É um enigma. Não entrarão enquanto não desvendarem o enigma. Que bobagem. Farei uma mágica para entrar. Oh! Minha mágica não funciona com a porta. É. Magia de fada e magia de anões não se misturam. Podemos tentar pedir com educação. Como vai você hoje, porta? Bem. Obrigado. Podemos entrar, por favor? Fale, amigo. E entre. Talvez ela queira que a gente fale a palavra amigo. Boa ideia, Ben. Amigo. Essa foi fácil. Vamos entrar. Ben e Holly, esperem aqui fora. A mina dos anões pode ser perigosa. Então, por que vocês vão entrar? Ora, somos adultos. Podemos ir com vocês? Ah, por que não? Com os adultos estarão seguros. Contanto que a porta não se fecha atrás de nós. Ah. O que faremos agora? Farinha, me dê luz. Podemos tentar dizer amigo de novo para fazer a porta abrir? Amigo. É o novo enigma desta vez. Ah, está bem. Qual é o novo enigma? Se um carro com um motor de dois litros sobe uma colina de 15 graus a 16 quilômetros por hora, quanto combustível ele vai usar se a colina tiver 100 metros de altura? Ah. E se formos para esse lado? Vários e vários túneis para seguir por quilômetros. Nos perderíamos indo por aí. Se ao menos o Gaston estivesse aqui, ele poderia farejar a saída. Boa ideia. Cadê o Gaston? Sim, cadê o bom e velho Gaston? Você disse que nunca mais queria ver o Gaston na sua frente. E você também, papai. Ah, sim. E agora o Gaston sumiu porque estava triste. Ah. Ai? Gaston! Bom e velho Gaston. Meu melhor amigo. Socorro, Gaston. Estamos presos. Gaston, corre e traga Babá Plã. Pronto. Tudo limpo e lindo de novo. Não, Gaston. Saia, saia. Como é que é? Benny, Holly, o rei e a rainha Tisto, o senhor e a senhora duende, todos presos na velha mina, você disse? Então não há tempo a perder. Mostre o caminho, Gaston. Olá. Babá Plã, ainda bem que você chegou. Estamos presos. Esperem aí. Eu vou fazer uma mágica para a porta se abrir. Ah, não funciona. Não, porque a porta é selada com magia de anões. Você vai ter que responder uma pergunta. Que pergunta? O maior plano está a 290 km por hora. Como forte o vento deve ser para reduzir a velocidade em 15%. É impossível saber isso. Babá, faça aparecer uma pai-cafe para sairmos. Isso vai levar séculos. Já sei. Gaston pode cavar e nos soltar. Isso. O Gaston é excelente cavando. Gaston, meu velho amigo, cave para nos soltar. Ah, ele quer que peça, por favor. Por favor, Gaston. Obrigado, Gaston. Oh, Gaston, você é maravilhoso. Bom garoto, Gaston. Então, o Gaston pode ir ao pequeno castelo agora? Sim. E a nossa casa também? Sim. Vou fazer até uma torta para ele. Gaston, obrigado por rescatar a gente. O nosso herói. Eu também achei. Que maravilha. Pessoas grandes, pessoas grandes estão vindo. Olá, sou eu, Lucy. Ah, acalmense, cidadãos. É só a Lucy. Nós pensamos que fosse alguém perigoso. Pessoas grandes têm pés grandes. É, e não gostamos de ser pisoteados. Opa, desculpe por pisar no senhor. Eu não vi o senhor aí. Ah, tudo bem. Que bom que era só você. Mas não sou só eu. Minha professora, Tia Cookie, está trazendo toda a turma aqui hoje para um passeio na floresta. Várias crianças grandes e uma professora grande. Eles não conseguem ver as fadas. Nem os doentes. Nem a dona bruxa. Nem os anões. Nem o barba vermelho, o pirata doente. Sim, sim, sim. Todos no pequeno reino devem ser mantidos em segredo. Olha só. É a minha turma. Estão vindo. Rápido, para suas casas. Fechem as janelas. Uau, será que eu estou vendo mesmo pequenas janelas nos cogumelos? Muito bem. Fiquem juntas, crianças. Sim, Tia Cookie. Aqui estão alguns cogumelos. Marquem os cogumelos em suas listas. Cogumelos. Tia Cookie, todos os cogumelos têm mesmo janelinhas neles? Ah, não. Ai, cogumelos. Lucy, essa foi por pouco. Sim, mas acho que conseguimos escapar. O próximo da lista é um carvalho. Então vamos procurar um por aqui. Ah, não. Eles estão indo para a grande árvore dos doentes. Temos que chegar lá primeiro. Pessoas grandes. Pessoas grandes. Estão vindo para cá. Ah, pessoas grandes. Pessoas grandes. Todos para dentro da árvore. Aí vem eles. Fechem as janelas. Ótimo. Parece uma árvore normal. Olha, tem um homenzinho aqui. Ah! Chegamos. Nós sabemos que é um carvalho pela forma de suas folhas. Tia Cookie, os carvalhos sempre têm homenzinhos morando dentro deles? O quê? É claro que não. Marquem o carvalho em suas listas, crianças. Carvalho! Ufa! Essa foi por pouco. É, nem me fale. Muito bem. Os próximos na lista são os insetos. Por aqui, crianças. Oh! Eles estão indo em direção ao pequeno castelo. Nós temos que chegar lá primeiro. Esperem por mim. Papai! Papai! Pessoas grandes chegando! Pessoas grandes? Rápido! Fechem as janelas! Ótimo! Estamos totalmente escondidos. Escondidos? Mas e quanto ao castelo? Ah, talvez ninguém perceba. Não perceba? Não perceba? Um pequeno castelo de fadas com uma bandeira no topo? Já sei. Farei uma mágica para deixar o castelo invisível. Brilhante, babá! Invisível, invisível, castelo desapareça. Invisível, invisível, castelo desapareça. Um castelo! Este campo aqui é um lugar perfeito para os insetos viverem. Acho que acabei de ver um castelo. Depois ele ficou invisível. Ah, que imaginação fantástica vocês têm, crianças. Ah! O quê? Parece ter alguma coisa aqui. Posso sentir uma torre com uma bandeira no topo. Ah, Tia Cookie, talvez tenham alguns insetos por aqui. Ah, é, pode ser. Insetos. É isso que estamos procurando. Tia Cookie! Olha, eu achei um inseto! Maravilha! E alguém aqui sabe como se chama esse inseto? Gaston! O quê? Ah, é... Quer dizer, é uma joaninha. Muito bem, crianças. Marquem inseto na lista de vocês. Insetos! E agora vamos para o lago. Eu acho que é por aqui. Que maravilha! Estão se afastando do pequeno castelo. Mas eles estão indo em direção à casa da dona bruxa. Não há tempo a perder. Como podemos esconder a dona bruxa? Ela é enorme! Talvez ela possa fingir que ela não é uma bruxa. Boa ideia, Ben. Olá! Olá, dona bruxa! Ouça, não temos tempo para explicar. Mas precisa fingir que não é uma bruxa. Está bem. Quem sou, então? É apenas uma senhorinha muito boazinha. Está bem. Aí vem eles! Lembre-se, é uma senhorinha muito boazinha que não machucaria uma mosca. Está bem. Olá! Eu não sou uma bruxa. Sou só uma senhorinha muito boazinha que não machucaria uma mosca. Bom, eu fico muito feliz em saber. Meu nome é Tia Cookie. Eu sou dona bruxa. Seu nome é dona bruxa? Sim, mas não sou uma bruxa. Sou só uma senhorinha muito boazinha que não machucaria uma mosca. Ah, que bom. Sabe nos dizer onde fica o lago? Sim. Sigam reto pelo caminho e passem pelas árvores. Não tem como errar. Isso que a senhora está usando é um chapéu de bruxa? Sim, mas eu não sou uma bruxa. Mas você se chama dona bruxa. Sim, e você se chama Tia Cookie, mas nenhuma criança é sua sobrinha. E por falar em crianças, se alguém quiser fazer um lanche, é só tirar uma telha. São biscoitos de gengibre, sabe? Obrigada, dona bruxa! Tchau! Tchau! Eles não desconfiaram de nadinha. Mas agora eles estão indo para o lago. E é lá que o pirata duende Barba Vermelha navega com seu barco. Temos que avisar a ele. Alô? Pirata duende Barba Vermelha falando. Ouça com atenção. Pessoas grandes estão indo em sua direção. Já posso ouvi-las? E não tenho tempo para me esconder. Finja que é um brinquedo. Pode deixar. Sou um brinquedo. Aqui está o lago. Eu achei um barco de brinquedo. Tem um boneco nele. Ah, é o Barba Vermelha. Quem é Barba Vermelha? Quer dizer... Ah, o boneco tem uma barba vermelha. Alguma criança deve ter esquecido isso. Vamos colocar aqui onde possa ser visto. Tia Kuki, eu achei alguns girinos. Maravilha! Marquem girinos na lista de vocês. Girinos! E o passeio de hoje na floresta terminou. Agora vamos voltar para a escola, crianças. Sim, Tia Kuki! Muito bem, Barba Vermelha. Eles não desconfiaram de nada. Foi por um triz, mas deu tudo certo. Eles já passearam por todo o pequeno reino e mesmo assim nós não fomos descobertos. Sim, muito bem, pessoal. As pessoas grandes não fazem a menor ideia de que nós pequeninos vivemos aqui. Eles não viram a grande árvore dos duendes. Nem o pequeno castelo. E eles não conseguiram descobrir que a dona bruxa é uma bruxa. Tudo que posso dizer é ainda bem que eles não toparam com o gnomo. Ah, o gnomo! Olá, como vão todos? Olá, por acaso está indo a alguma festa fantasia? Festa? E tem comida de festa lá? Eu gosto de comida. Ah, estamos num passeio na floresta. Ah, é? E o que vocês viram nesse passeio na floresta? Nós vimos cogumelos. E insetos e girinos. Cogumelos, insetos e girinos. Mas tem muito mais coisas para ver. É mesmo? Tem os duendes e as fadas. O quê? Aquele linguarudo está contando tudo para eles. Como podemos pará-lo? Eu sei. Vamos lá, Gaston. Sim. Os duendes moram numa árvore. Em um carvalho? Sim. Ele tem um monte de janelinhas. Tenho quase certeza que eu vi um castelo. Você viu mesmo? Por que está lá? As fadas mais ricas vivem em um pequeno castelo feito de tijolos bem pequenininhos. E tem uma bruxa? É claro. Ela se chama Dona Bruxa. E as fadas vivem aqui, nesses cogumelos? Sim. Isto é uma aldeia secreta de fadas. Ui, o que foi? Senhor Gnomo, as pessoas grandes nunca devem saber sobre o pequeno reino. Ah, mas é claro. Podem deixar comigo. Pois é. Sabem tudo aquilo que eu estava falando sobre cogumelos, insetos e girinos? Sim! Certo. Tudo o que eu falei a vocês depois disso, esqueçam. Esquecer. Sim, e não existem anões mágicos, dragões ou gnomos aqui nessa floresta também. Tudo bem. Vamos, turma, para casa agora. Tchau! Tchau! Acho que nós conseguimos escapar dessa vez. Tchau, pessoal! Tchau, Lucy! Foi por pouco. Pouco? Você contou tudinho para eles. Mas eu também falei para eles esquecerem tudo. Enfim, o pequeno reino está seguro de novo. Sim, e tudo isso graças a mim. A aventura de hoje começa na Campina. A varinha nova. Gaston quer brincar de pegar o graveto. Está bem, vou fazer surgir um graveto. Pronto, varinha? Abra a cadabra! Aqui está, Gaston. Pega o graveto. De novo? Está chovendo. Vamos nos molhar. Sem problema. Virar um guarda-chuva. Puxa, que legal! Então vamos. Em casas secos. Virar uma varinha. Opa! Parece que a sua varinha pegou um resfriado. Oh, não! Pobre varinha! É porque ela se molhou toda. É melhor chamar o médico de varinhas. Alô? É o médico de varinhas? Sim, nós temos uma varinha doente. Estou indo para aí. Com calma, com calma. Estou indo para aí. Obrigada. Até logo. Adeus. O médico disse que você tem que pôr a varinha na cama e que ele já está a caminho. Oh, varinha. O médico de varinhas chegou. Olá! Mas você é apenas o Duende Ancião Sábio? Para seu governo, não sou apenas o Duende Ancião Sábio. Eu também sou um médico de varinhas devidamente qualificado. Ah, entendi. Nós, Duendes, fazemos as varinhas. Esqueceu? Sim. Por que será? Não gostam de mágica? Nós fazemos as varinhas, mas nós não usamos. Mágica sempre causa problemas. Então, onde está a minha paciente? Aqui. Ah, tchim! O quê? Que espirro alto? Língua para fora, por favor. Como eu pensei. Um resfriado. Eu sugiro muito repouso. A varinha precisa permanecer de cama e se manter bem aquecida. A varinha vai poder fazer alguma mágica? Ah, não, 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 não. Nada de balançar a varinha por aqui por um tempo. Oh, mas o que será de mim sem a minha varinha? Engraçado perguntar isso. Eu tenho trabalhado numa nova varinha. Talvez você queira experimentá-la. Puxa! Tem sido um projeto secreto até agora. Eu chamo de Varinha Inteligente 3000. Nem eu estava sabendo sobre isso. Puxa! Obrigada, Duende Ancensábio. Ela é muito bonita. Você é minha melhor amiga. E ela fala... Eu te amo. Incrível! Fantástico! Isso não é tudo. Esta varinha tem uma qualidade muito especial que nenhuma outra varinha tem. Que qualidade especial? Você descobrirá logo, logo. Tenho que admitir. Não existe varinha melhor do que esta. O que ele quis dizer com isso? O que ele quer dizer sempre. Eu costumo perder interesse no meio da frase. Mal posso esperar para fazer mágica com a minha varinha inteligente 3000. Bom, vai ter que esperar até amanhã. Porque está quase na hora de dormir. Tchau, Rolly. Tchau, Ben. Tchau, Gaston. Nos vemos amanhã. Bom dia, papai. Bom dia, Rolly. Você é minha melhor amiga. Ah, a varinha nova. O que achou? Ela é incrível. Eu te amo. Boa notícia, Princesa Rolly. Sua varinha já melhorou. O médico de varinhas estava certo. Ela só precisava descansar um pouco. Ah, que bom. Agora pode devolver a nova varinha ao Duende Ancião Sábio, se quiser. Ah, acho que prefiro ficar com ela algum tempo. Eu ainda nem consegui fazer mágica com ela. Ah, e o que vamos fazer com esta? Ah, acho que não preciso mais dela. Pode colocá-la com meus brinquedos de bebê. Tá bem. Pois bem, prontinho. A Rolly tem uma varinha nova agora. Você é minha melhor amiga. Olá, Rolly. Olá, Ben. Olá, Plus. Esta varinha é nova? É, ela se chama Varinha Inteligente 3000. Eu te amo. Puxa, ela fala. É, ela é muito, muito nova. E também é ultra secreta. Você é minha melhor amiga. Vamos fazer uma brincadeira. Tá. Do que vamos brincar? Vamos brincar de princesas, cavaleiros e bruxas malvadas. Isso. Eu vou ser a princesa, porque eu sou uma princesa. E eu vou ser o bravo cavaleiro. Tá bom. Puxa, a armadura é de verdade. E eu vou ser a bruxa malvada. O que faremos agora? O bravo cavaleiro tem que resgatar a princesa no alto de uma torre. Mas que torre? Ah, ah, ah. Desta torre. Uou! Puxa, como eu vou poder resgatá-la em cima? Na história, a princesa deixa o cabelo ficar muito comprido e o cavaleiro sobe com a ajuda dele. Ah, sim! Suba nesse cabelo, Ben! Fácil! Doentes são bons em escalar cabelos. E eu sou o doente. Aqui estou. Eu vim aqui resgatá-la. Obrigada, bravo cavaleiro. Mas agora vocês dois estão presos. Oh! Podemos descer facilmente. Não se eu colocar grades na janela. Oh! Estamos presos. Flá, almoço! Ah, é a minha mãe. Eu tenho que ir. Tchau! Está bem. Tchau, Flá. Como vamos descer daqui? Não se preocupe. Tenho minha varinha inteligente 3000. Você é minha melhor amiga. Ótimo! Vamos sair logo daqui. Eu te amo. Oh, ela não funcionou. Eu te amo. Ela não está fazendo nada. O que aconteceu na última vez que você usou? Nada. Eu não tinha feito nenhuma mágica com ela ainda. Eu te amo. Não está adiantando. Eu queria ter minha antiga varinha aqui. Oh, é o Gaston. Gaston, pode trazer ajuda. Isso. Gaston, vá buscar a minha varinha. Pega, Gaston. Pega. Gaston, você está com pressa hoje. Ei, aonde vai com essa varinha? A varinha inteligente 3000 pode ser uma varinha muito especial. Mas ela não faz coisa alguma. Talvez esteja quebrada. Não parece estar quebrada. Eu te amo. Por acaso ela fala outra coisa? Não, além de... Você é minha melhor amiga. Isso. Na verdade, é meio irritante. É. Minhas outras varinhas nunca falaram. Elas só... Ah, varinha! Minha velha varinha! Aqui, Gaston! Varinha! Viva! Oh, varinha! Estou tão feliz em ver você. Agora, vamos descer logo da torre. Vamos sim! Acho que só vou usar minha velha varinha a partir de agora. Ah, Princesa Holly. Como está se saindo com a varinha inteligente 3000? Ela está quebrada. Está? Eu te amo! Ela parece em perfeito estado para mim. Mas ela não faz nenhuma mágica. É! Essa era a qualidade especial que eu comentei com vocês. Não faz mágica. O quê? Uma varinha que não faz mágica? Correto! Sabe, mágica sempre causa muitos problemas. E também... Mas uma varinha que não faz mágica não é uma varinha. É apenas um graveto. Então, está dizendo que a varinha inteligente 3000 não serve para absolutamente nada? Sim! Eu sei como ela pode servir para nós. Sabe? Aqui, Gaston! Pega o graveto! Você é minha melhor amiga! Eu te amo! O Gaston adora pegar gravetos! Eu te amo! Você é minha melhor amiga! E eu amo você, varinha! Você é minha melhor amiga! Oi, pessoal! Oi, Ben! Não sou o Ben! Você é, sim! Ben é o meu nome comum. Mas quando eu boto minha fantasia de super-herói, eu viro o Homem Duende! E o que o Menino Duende faz? Homem Duende! Ele sabe correr! E pular! E voar! Isso aí não é voar! Isso aqui é voar! Ah! Mas eu posso voar! No Duende Móvel! Mas esse aí é só o Gaston! Não! Esse é meu Duende Móvel! O Duende Móvel pode andar em terra, mar ou no ar! Podemos ser super-heróis também! Isso! Eu serei a Menina Fada! Eu serei o Capitão Biruta! Eu serei o garoto mais forte do mundo! E nós podemos fazer coisas boas e ajudar as pessoas! Esperem! Não podemos ser todos bonzinhos! Alguém tem que ser o malvado! O quê? Você sabe! O super-vilã! Eu posso ser a super-vilã? Tudo bem, Strawberry! Eu posso ajudar as pessoas também? Não! Você tem que tentar tomar o controle do mundo! Do mundo inteiro? Bem! A gente pode começar pelo Pequeno Reino! E eu vou tentar detê-la! Está bem! Eu vou ser a Rainha do Gelo! Strawberry Rainha do Gelo! Strawberry Carinha de Gelo? Rainha do Gelo! Não Carinha! Oh! Super-vilões sempre têm uma gangue! Nós seremos a gangue! Então, será o Homem Doente e a Garota Fada contra Strawberry Rainha do Gelo e sua gangue! Os bonzinhos vencerão! Os vilões vencerão! Não! Os bonzinhos vencerão! Para o doente imóvel! Vamos lá, menina fada! Passa o pior que puder, Rainha do Gelo! Está bem, menina fada! Tchau! Eu sou a Rainha do Gelo! Talvez eu deves frear um pouco as coisas! Aqui está um gelo! Isso! Está um gelo porque eu sou a Rainha do Gelo! Desculpe! Puxa! Mas que frio! É! E bem no meio do verão! Muito estranho! Muito estranho mesmo! De repente ficou frio! Aposto que a Rainha do Gelo tem alguma coisa a ver com isso! Sim! Vamos para a Doente Caverna! Esta é apenas a casa do Gaston! Bem, hoje é a nossa Doente Caverna! Este é o Doente Computador! Eu mesmo que inventei! Mas é só uma caixa de papelão! Ah! Como eu imaginei! Strawberry, Rainha do Gelo, fez ficar frio de propósito! Mas como você sabe disso? Não tem nada na tela! Ah! É de faixa e conta! Lembra, Holly? Ah, tá! O computador não funciona de verdade! Isso seria loucura! Ah! Ah! Sou eu! A Rainha do Gelo! Como se atreve, menino doente? Homem doente! E como você fez isso? Este computador é só uma caixa de papelão! Eu posso fazer qualquer coisa! Foi eu quem fiz ficar frio! Ah! Eu não diria que está tão frio! Não! Não estamos nem usando luvas! Ah, é? Eu posso deixar mais frio se vocês quiserem! Faça seu pior! Você jamais deterá o Homem Doente e a Menina Fada! Isso é o que nós vamos ver! Bem, hora do almoço! Ah! Eu tenho que ir! Vai ter pizza para o almoço! Pizza! Podemos ir também? Podemos! Por favor! Está bem! Vocês todos podem comer pizza! Ah! Você chegou! Eu estava ficando preocupada com esse tempo maluco! Mãe! Meus amigos vieram almoçar também! Você deixa? Claro que sim! Somos super-heróis! E super-vilões! Que legal! Quem quer pizza? Eu quero! Não podemos demorar muito! Eu tenho que controlar o mundo! E o Ben e eu temos que salvar o mundo! Que bom! Então vão precisar de muita força! Qual é o melhor jeito de tomar o controle do mundo? Você é a Rainha do Gelo! Poderia fazer... Nevar! É! Talvez eu faça! Obrigada, Menina Fada! Venha! Vamos continuar a brincadeira! Nós vamos para o nosso esconderijo secreto! Nós também! Tchau! Tchau! Tá bom! Agora eu vou fazer nevar! Neve! 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 Ha 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 ha! Agora também está nevando? No verão? Ah! Mas isso é ridículo! Doei de ancião sábio! Doei de ancião sábio! Tem uma coisa que o senhor precisa ver! Hã? O que é? Venha comigo! Eu vou lhe mostrar! Fica muito longe daqui! Eu estou congelando! Chegamos! Vejam! Mas o que é isso? Onde nós estamos? Na linha de fronteira do Pequeno Reino! E a neve para aqui! Neve? Sem neve! Neve? Sem neve! Neve? Obrigado, Sr. Duende! Nós já entendemos! Sem neve! Mas o que está causando esta estranha neve? É mágica! Mágica! E eu aposto minha barba que foi a Babá Plum que fez isso! Babá Plum! O que quer que esteja fazendo, pare! O quê? Com a roupa? Não! A neve! Não é minha culpa! Ah, por favor, Babá! É sempre culpa sua! Não! Normalmente é minha culpa, mas hoje não é! Então quem poderia estar fazendo isso? Talvez seja um supervilão! Ah, não seja ridícula, Babá Plum! Por que estaria sendo ridícula? Porque supervilões não existem! E quanto aos super-heróis? Super-heróis também não existem! É só um monte de tolice! Então o que é aquilo? É um símbolo de super-herói! No céu! Ah, vamos descobrir de onde está vindo! Agora, quando as pessoas do mundo precisarem te ajuda, elas saberão onde achar a doente caverna! É sério? As pessoas vão mesmo nos pedir ajuda? Bem, não! É só uma brincadeira! Ninguém vai realmente bater na nossa porta! Ah! Olá! Tem alguém aí? Essa voz é do meu pai! Alguém em casa? Não é aqui que o Gaston mora? Talvez um super-herói more aqui também! Esta é a coisa mais tola que eu já ouvi em toda a minha vida! Olá! Aqui é o Homem Duende e a Menina Fada! Nós somos super-heróis! Viram? Eu disse! Homem Duende? Quem é o Homem Duende? Podemos entrar? Não! Temos que manter as nossas identidades secretas... Ah... Secretas! Podem nos ajudar? O pequeno reino inteirinho está coberto de neve! Sim! Isso foi obra da Rainha do Gelo! Porque ela é uma super-vilã! Ouviu? Uma super-vilã! Está bem! Está bem! Deixe seu problema com o Homem Duende e a Menina Fada! Nós cuidaremos de tudo! Obrigada, Menino Duende! Ah! Homem Duende! Nós temos que achar o esconderijo secreto da Strawberry... ... e pedir para ela parar com a neve! Ha! 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 O esconderijo da Strawberry deve ser por aqui em algum lugar! Precisamos procurar o lugar onde uma super-vilã Rainha do Gelo provavelmente viveria! Hum... Como aquele? Puxa! Um Palácio de Gelo gigante! Isso é melhor do que a Duende Caverna, com certeza! Não é, não! Isso é só exibição! Ha! Ha! Não tão rápido! Strawberry Rainha do Gelo! O que o traz aqui, Menino Duende? Homem Duende! Eu vim aqui para deter você! Mas você não pode me deter! Eu sou a Rainha do Gelo! Uh! Que frio! Strawberry! Os adultos não estão gostando nadinha de toda essa neve congelante, sabia? Opa, é mesmo? É Estamos encrencados? Acho que não estamos encrencados Contanto que essa brincadeira cabe Está bem, eu venci? Não, os mãozinhos Isso não é justo Você está preso no gelo Está bem, vocês venceram Viva! Finalmente, posso me livrar desse trono de gelo Meu popô estava ficando congelado Que bom, o sol voltou O pequeno reino está salvo Tudo graças ao homem duende e a menina fada Se ao menos soubéssemos suas identidades secretas Mas nunca saberemos Não, não, não Tente, corre Não, não Para de fazer essa terrível marulheira Isso está muito alto Daisy e Poppy Eu vou tirar as varinhas de vocês E guardá-las no armário A mamãe está certa Nada de varinhas Enquanto vocês não aprenderem a usá-las corretamente Ah, finalmente Um pouco de paz e silêncio Hã? Quem será? A vovó Tisto está aqui Oh, não Minha mãe Vovó Tisto Bobó, Bobó Queridos, queridos, queridos É maravilhoso vê-los Holly, vem dar um abraço na vovó Olá, vovó Tisto Oh, jovem duende e Ben É sempre um prazer revê-lo O que houve com as gêmeas? Por que estão tão tristinhas? Varinha Varinha Oh, mas onde estão suas varinhas? Eu tirei delas por enquanto Como elas farão mágica sem as varinhas? Talvez seja melhor que a Daisy e a Poppy não façam mágica Bem, elas são suas filhas, querido E a última coisa que eu quero fazer é interferir Pelo menos a Holly tem uma varinha Oh, sim A Holly está tendo aulas de mágica comigo O que você aprendeu, Holly? Eu sei transformar pessoas em sapos Ou coelhos Sapos? Ainda os sapos? E coelhos? Mas isso é mágica de bebezinho Que tal coisas mais fortes como Espalhar pintas cor de rosa pelo céu? Ou fazer as árvores cantarem Não, obrigado, mamãe Não temos necessidade de árvores cantoras Nem pintas cor de rosa no céu Muito bem, é você que manda Enfim, eu trouxe presentes Presentes para as crianças Presentes! Holly, eu trouxe para você este belíssimo anão Obrigada, ele é mágico? Ah, talvez um pouco Você só não pode esfregá-lo, está bem? Está bem E para Daisy e Poppy Duas varinhas adultas Vainha Vainha Mas acabamos de tirar as varinhas delas Ainda bem que eu cheguei na hora certa Essas varinhas pertenceram aos bisavós de vocês Flávio, poderoso E Cheryl, a totalmente biruta São perigosas, por acaso? Tão perigosas quanto as pessoas que as usam Muito bem Eu acho melhor colocarmos isso diretamente no armário Bem, é claro que você sabe o que é melhor E já passou da hora de dormir Vamos já para a cama Agora uma historinha para dormir O Coelhinho Bandeirinha Querida, será que você se importaria se eu lesse a historinha para as gêmeas? Oh, fique à vontade Que gentileza Mas procure não deixá-las muito agitadas Elas precisam dormir agora É claro Deixe comigo Era uma vez um coelho chamado Coelhinho Bandeirinha Parece um pouco sem graça para mim Este é o livro que eu sempre lia quando era garotinha Feitiços malucos para menores de cinco anos Feitiço número um Como fazer uma tempestade Mas que dia? Onde a vovó está agora? Ela está com as gêmeas Oh, será que é uma boa ideia? Agora balancem as varinhas Varinha Sem varinhas? Ah, é, mamãe e papai sabem o que é melhor E guardaram as suas varinhas Não importa Peguem a minha Varinha Digam Trovão, trovão, trovão Trovão, trovão, trovão Isso mesmo? O que será que está acontecendo? É uma tempestade dentro de casa Será que isso teria alguma coisa a ver com a vovó? Olá A Holly vai sair para brincar? Olá, Ben Ela vai descer já já Ouviram uma tempestade ontem à noite? Se ouvimos, ela estava em nosso quarto Uma tempestade num quarto? Legal Foi uma tempestade mágica Bom dia, mamãe Eu já sei a resposta da pergunta Mas quem as ensinou a fazer uma tempestade mágica? Eu? Que surpresa Que surpresa O tempo apenas fechou em casa, querido Nada para se preocupar O que mais você ensinou a elas? Ah, só alguns feitiços inofensivos Oi, pessoal Olá, Holly Bom dia, Ben Ah, porque tem duas Holly's Daisy e Poppy fizeram um feitiço comigo Nós pedimos para não fazer Mas fizeram assim mesmo Isso é o que acontece quando Daisy e Poppy fazem mágica Oh, é só um feitiço de duplicar Nada demais Até parece que são dez Holly's Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia E ainda que seja, isso não é legal Rainha, rainha Onde elas pegaram essa varinha? Oh, parece ser minha varinha Tchau Elas desapareceram As gêmeas fugiram Estão sozinhas na floresta Soar o alarme de Daisy e Poppy Vocês estão fazendo uma confusão por nada Ah, é As gêmeas estão lá em algum lugar E estão com sua varinha E outros feitiços ensinou a elas Ah, eu mencionei alguma coisa sobre árvores que andam Árvore vai andar Anda Papai, as árvores estão andando em direção ao pequeno castelo Não quero ouvir isso Parece até um pesadelo Eu suponho que seja culpa sua, Baba Plum Não, foi a vovó Tistel Olá, gente Vovó Tistel Eu já devia saber Ora, quanto tempo, Cedric Nem tanto assim, Millicent Você sempre gostou de arranjar confusões Sim, mamãe Você começou isso Agora você vai ter que resolver Está bem, você é quem manda Eu só acho que crianças devem se divertir Só isso Existe diversão boa e diversão ruim Isso é diversão ruim Puxa vida, Daisy e Poppy estão muito longe de casa Olinho Ovinho Ovinho Sapinho Eu sou um porco espinho Eu sou um porco espinho Legal Peda Peda Pegue o anel Eu sou um porco espinho Eu sou um porco espinho Capítulo 1 Capítulo 1 Como transformar ratos em dragões Dragão, dragão A aventura de hoje começa no pequeno castelo As férias do senhor doente Entrega de comida Ah, até que enfim Vou tomar meu café da manhã Sim, desculpe Eu estou um pouco atrasado hoje Mas tem um esplêndido café da manhã para o rei Ovo e feijão cozido Ovo e feijão? Mas hoje é terça-feira Comemos bolinhos às terças Já é terça O que aconteceu com a segunda? Segunda foi ontem Foi? Anda trabalhando demais, senhor doente Não, não, não Eu estou bem Precisa tirar férias Oba! Tira férias E você pode vir também, Holly Ah, posso, papai? Mas é claro, Holly Divirta-se muito Mas eu não posso tirar férias Quem vai fazer as minhas entregas? A Baba Plum fará Eu não posso É claro que pode Qualquer tolo sabe dirigir um caminhão O quê? Mas, mas... Eu sou o rei Esqueceu e eu sentencio você A tirar férias Olá, senhora doente Eu tenho uma péssima, péssima notícia Ai, não! O que foi? O rei testou O que tem ele? Acaba de me sentenciar A prisão? Eu não vou tolerar isso Revolução! Duendes no poder! Abaixo o rei! É bem pior do que isso Ele me sentenciou a... Tirar férias! Eu não acredito! Sabia que ficaria triste Isso é maravilhoso! Nós nunca tiramos férias O que você está falando? Nós fomos para o litoral Isso foi só por um dia E já fomos à lua Mas você me esqueceu aqui Ah, sim Muito bem Vamos sair de férias, então Viva! Este é o plano Primeiro, pegamos um avião dos doentes E voamos para um lugar legal Ai, que maravilha! Fazemos um lanche rápido Sim E aí, arrumamos tudo E voltamos para casa A tempo de fazer minhas entregas loucuras Mas desse jeito não são férias Agora preste atenção, senhor doente Vai nos levar por pelo menos uma semana Para um lugar quente E vai tratar de relaxar Mas eu sou um duende E duendes não gostam de relaxar Então vai ter que aprender Vai ser divertido, senhor duende Ai, tudo bem Mas serão férias de duende Portanto, nada de varinhas mágicas, Holly Tá bem, senhor duende E sem bichos Ah, pai! São as minhas férias E eu faço as regras Desculpe, Gaston Você vai ter que ficar aqui Tchauzinho, Gaston Vamos lá, pessoal Vamos nos atrasar para as férias Por favor, senhor duende Tente se divertir Tá legal Vou tentar Preparar para decolar? Sim! Vamos lá De férias estamos De férias estamos E pra longe vamos E pra longe vamos Vamos, papai Cante tão bem É, devia estar aproveitando para relaxar Não posso relaxar agora E se alguma coisa der errado? Ah, não seja bobo O que poderia dar errado? O que foi, papai? O motor do avião inguissou Vamos ter que pousar Onde nós estamos? Estamos no meio do nada Mas só tem água lá embaixo Prepare-se para o mergulho Olha, papai Uma ilha deserta Ótimo Todos pra fora Puxa Uma verdadeira ilha deserta Incrível, não é mesmo? É mesmo Muito bonita Mas que praia adorável Perdidos numa ilha deserta O que faremos agora? Relaxa, querido Podia ser um lugar muito pior Sim Podemos passar nossas férias aqui Quem quer limonada? Mas depois das férias Como voltaremos para casa? Podemos mandar uma mensagem numa garrafa Esperto, Ben É o que pessoas em ilhas desertas fazem Escrevemos um bilhete de socorro Colocamos o bilhete na garrafa E depois jogamos a garrafa no mar Depois só nos resta Esperar até que alguém a encontre Fantástico E quanto tempo isso costuma demorar? Geralmente uns 20 anos O quê? Ora, não temos pressa Mas e quanto ao pequeno reino? E quanto à grande árvore dos duendes? E quanto às minhas entregas de duende? Ai, para de se preocupar Aposto que as entregas serão feitas sem você Entrega de fadas Ah, Baba Plum Você trouxe minhas batatas? Você sempre come batatas Então eu trouxe uma cebola O quê? Por quê? Só para variar Você trouxe o meu feijão cozido? Eu trouxe um abacaxi para você Mas o problema é que eu não gosto de abacaxi Mas e as minhas linguiças? Eu trouxe queijo para você Mas eu não gosto de queijo, não Ora, vocês são um bando de reclamões Francamente Era melhor quando o Sr. Duende fazia as entregas É, ele nunca confundia os pedidos de ninguém Só que vão ter que se contentar comigo O Sr. Duende está de férias Se divertindo Estamos presos numa ilha deserta Eu estou tão tediado Então procure relaxar, querido Não posso Preciso fazer alguma coisa Isso não é relaxar Para mim, é sim Eu fico relaxado quando fico muito ocupado Talvez eu possa explorar a ilha Vão tentar medir o tamanho dela O Sr. acha que existe mais alguém nessa ilha? Não, eu acho que não Ah, pegadas Então alguma coisa vive aqui sim Sim, uma fera selvagem Vamos seguir seus rastros e descobrir Está bem, mas temos que ter cuidado A fera selvagem pode ser perigosa Os rastros levam para este arbusto Tem alguma coisa aí? A fera selvagem É o Gaston Como conseguiu chegar até aqui? Como é que é? Se escondeu no avião Nadou até aqui Quando não vimos E se escondeu no arbusto Foi isso? Gaston esperto Mas eu pensei ter dito Nada de bichos O Gaston pode ser útil, papai Gaston Precisamos de comida Você pode achar pra gente? O Gaston é bom em farejar comida É um coco É enorme Sim, comida e bebida é suficiente para durar semanas Muito bem, Gaston Afastem-se Viva! Sabe, estas férias não estão tão ruins afinal Eu vou chamar este lugar de Ilha dos Duendes O Ben e a Holly estão viajando há muito tempo Sinto falta deles Eu também Ah, o que é isso? É uma mensagem numa garrafa E é do Ben Diz assim Presos numa ilha deserta Papai entediado Resgate, por favor Vamos contar ao Duende Ancião Sábio Duende Ancião Sábio Duende Ancião Sábio Achamos uma mensagem numa garrafa É do Duende Ben Ah, minha nossa Enviar Resgate Duende Temos uma família para salvar Resgate Duende Ancião Hora do jantar Quem quer coco? Estamos comendo coco todos os dias, há semanas Sopa de coco, torta de coco, panquecas de coco, coco ensopado Ah, mas esta noite será uma grande surpresa Qual é a surpresa? É coco! Ai! Surpresa de coco? Delícia! Hum, quem está se divertindo? Eu sei que eu estou Ah, eu quero ir pra casa Eu também É, eu também quero Casa? Não posso ir para casa? Tenho muito trabalho pra fazer aqui Preciso terminar a cabana, começar o jardim E ainda nem consegui pensar no encanamento Não! A última coisa que eu quero agora é ir para casa É o Resgate Duende! Viva! Olá! Nós viemos para levá-los para casa Ah, obrigada mesmo Mas ainda não terminei meu trabalho na Ilha dos Duendes Mas tem trabalho pra você na sua casa A Baba Plan ainda não conseguiu pegar o jeito com as entregas Eu queria uma batata E ela levou pra mim uma cebola Cebola em vez de batata? Que loucura! Eu vou ter que resolver isso Então vamos para casa Adeus, Ilha dos Duendes Sim, adeus, Ilha dos Duendes Tenho que admitir Foram as melhores férias que já tive na vida Não é uma maravilha fazer piquenique no pequeno reino? Mas que pequeno reino? Você sabe, papai Onde nossos amigos duendes e fadas moram Ora, Lucy Já conversamos sobre isso Fadas e duendes não existem Existem sim, papai É, querido Você mesmo os conheceu É uma ideia adorável E eu já entrei nesse jogo antes Mas chega de bobagem Isso é o mesmo que dizer que existem animais falantes Oi, Lucy Ah, um animal falante Sou eu, doente Ben Ah, olá, Ben Por que você é um coelho? A Holly me transformou em coelho sem querer com mágica Ele era um animal falante? Socorro, socorro Rex, volte aqui Rex, não Muito bem Olá, Lucy Ah, olá, Holly Você viu algum coelhinho falante por aí? Vi Ele estava aqui agora mesmo Aqui estou eu Seu fujão Quando transformamos você em coisas, não é pra você fugir Pode me transformar de volta? É claro Ufa, agora melhorou Que tal brincarmos de algo mais tranquilo? Vamos brincar de bola Pra você, Ben Vamos trabalhar Eu queria poder brincar com vocês Mas sou muito grande Sem problema Eu posso fazer você encolher Poxa, estou pequena Você é uma das pessoas pequenas agora, Lucy Eu vou ficar desse jeito pra sempre? Não Só até amanhã de manhã Então ficará grande de novo Pode deixar o Rex pequeno também? Agora você pode fazer todas as coisas que fazemos Posso dar uma volta montada no Gaston? Tudo bem Segure nas antenas dele Empurre para frente para andar Então puxe para trás para voar Mas não puxe muito para trás Você vai dar peronetas Isso foi muito divertido Posso visitar a casa de vocês? É claro Gostaria de ver a grande árvore dos doentes por dentro? Ou o pequeno castelo Ou ir até a minha casa Onde fica a sua casa, Strawberry? Eu e a Violet moramos na Aldeia das Fadas Oh, eu adoraria conhecer a Aldeia das Fadas Está bem Siga-me Chegamos à Aldeia das Fadas Puxa, todos vocês moram dentro de cogumelos? Sim, já moramos em cogumelos comestíveis Mas as pessoas grandes pegavam eles Esses aqui não são para comer Mas eles não têm porta para entrar Tem sim É uma porta mágica Você tem que bater três vezes Dar uma rodadinha e dizer Abra-te, Sésamo! Viram só? Olá, pessoal! Olá! Olá, papai! O meu pai é o prefeito das fadas Isso, e vocês chegaram na hora certa da reunião Que reunião? Reunião de emergência! Reunião de emergência! Como prefeito, eu convoquei uma reunião de emergência Porque há pessoas grandes na campina Dois adultos, uma garotinha e um cachorro Fazendo um piquenique Agora, como vocês sabem, as pessoas grandes são perigosas São mesmo Eles pisaram no meu velho avô E comeram minha casa Então, devemos ter muito cuidado E se alguém vir uma pessoa grande Só em um alarme! Eu vi uma pessoa grande O quê? Onde? Quem? Eu! Eu sou uma pessoa grande Uma pessoa grande! Só em um alarme! Ah! Pessoa grande! Pessoa grande! Eles não gostam de mim? Não se preocupe, Lucy Você não tem culpa de ser uma pessoa grande De qualquer forma, você é pequena agora Lucy é nossa amiga! É! Veja os pés dela São muito pequenos para pisar em alguém Sim, ela parece um pouco pequena Para uma pessoa grande A Holly me encolheu! Ah, entendi! Mas Lucy é nossa amiga Mesmo sendo grande ou pequena Nesse caso, estamos esquecendo as boas maneiras Lucy, gostaria de ficar para almoçar conosco? Como uma convidada especial? Almoçar? Desculpe, acabei de lembrar que estou fazendo um piquenique com meu pai e minha mãe Vamos levá-la de volta! Vamos lá! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! É verdade, querido Realmente existem duendes e fadas E coelhos falantes Olha, essa é nova para mim Mas com certeza existem Não, eu não acredito Deve ter sido a nossa imaginação Oi, mãe! Oi, pai! Lucy! Sim, a Holly me encolheu para eu ser uma pessoa pequena hoje Ah, que legal! Não acha, querido? Não se preocupem Ela não ficará assim para sempre É só até amanhã de manhã Já sei! Podemos fazer uma festa do pijama lá em casa Puxa! Eu posso ir? É claro! Tem muito espaço no pequeno castelo Isso seria brilhante! Posso ir? Não vejo problema algum Divirtam-se bastante Oba! Tchau, pai! Tchau, mãe! Vejo vocês pela manhã Coelhos falantes Duendes Fadas Filha encolhida Venha, querido Vamos para casa agora É Babá, diga olá para a Lucy Lucy? Quem é Lucy? Você conhece a Lucy? Conheço? Geralmente ela é um pouquinho maior Ah, sim, Lucy, a pessoa grande Olá Geralmente ela é muito, muito maior Eu a encolhi por hoje A Lucy vai dormir aqui para a festa do pijama E o que vai acontecer quando ela ficar grande pela manhã? O castelo vai explodir Não se preocupe Vamos levar a Lucy para fora do castelo antes de amanhecer Está bem, então E Gaston e Rex podem dormir na cozinha O quê? Ah, está bem, então Mas só se não deixarem pegadas namacentas Esse é o meu quarto Podemos fazer um lanche à meia-noite Sim, sempre tem um lanche à meia-noite nas festas de pijama Essa é a lei Puxa, estou cansada Eu também E eu? Ah, já é meia-noite? Não Ainda faltam horas para a meia-noite Mas eu estou com muito sono Nós temos que ficar acordados até meia-noite Ou não será um verdadeiro lanche à meia-noite Minha nossa! Rex, o que você está fazendo aqui? Já está de manhã Você pode voltar a ser grande a qualquer minuto Saia! Saia! Rápido! Você está começando a crescer Já para fora! Bem na hora Poderia ter sido um desastre Ai, mas que tanto barulho é esse? Você nos acordou Holly, cadê a Lucy? Ela ainda está dormindo O quê? Então acorde ela e tire ela do castelo Depressa! Antes que ela fique grande Ah, sim! Esquecemos! Lucy! Lucy! Acorde! O que está havendo? Você está crescendo? Vamos sair logo daqui! Rápido! Todos para fora! Uh-oh! Tarde demais Nossa! Que jeito divertido de acordar Lucy! Você está bem? Estou muito bem Obrigada Bom dia a todos! A Lucy está aí? Ah, está! Eu só queria pedir desculpas Pessoas grandes não sabem apenas esmagar nossas casas e pisar na gente Opa! Desculpe, senhor prefeito Eu não queria pisar no senhor Não tem problema Eu não poderia ter sido pisado por uma pessoa melhor Mas como vou fazer para sair do castelo? Ah, um pouco de mágica vai resolver Ufa! Obrigada, Baba Plum Lucy! Vamos para casa? É minha mãe! Tenho que ir agora Obrigada pela diversão! Tá bom! Foi divertido! Da próxima vez iremos para a sua casa Uh! Isso seria ótimo! Tchau! Tchau! Você chegou! Oi, Lucy Você se divertiu? Foi a melhor festa do pijama do mundo Não foi, Rex? Agora, como pode ver, Ben Os repolhos estão prontos para comer Sim, papai Que coisa fascinante é o repolho Sim, papai Hoje faremos a colheita deles E assim teremos sopa de repolho toda noite Sim, papai Podemos ter sopa de repolho, segunda Sopa de repolho, terça Sopa de repolho, quarta Sopa de repolho... Oi, Ben! Ah, oi, Holly! Vamos ao clube de montaria de caracóis da senhorita Jolly Oi, caracóis? Coisa horrível! Não! Eles são adoráveis! Tem o Dobbin E o Robin Hood Ele é o mais atrevido! Eu quero montar no cupcake Ele é adorável! Todos são adoráveis! Caracóis não são adoráveis! Eles comem todos os meus repolhos! Mas é divertido montar neles! Vocês meninos querem vir também? Pra mim, clube de montaria parece coisa de menininha Não é de menininha Os caracóis podem ser muito rápidos Então eu acho que podemos tentar Sim, calbóis montam Não é mesmo? Podemos usar nossos chapéus de calbói Muito bem! Vamos lá! Só mantenham aqueles caracóis longe dos meus repolhos Chegamos! O clube de montaria da senhorita Jolly Mas cadê a senhorita Jolly? Oh, Trigger! Calma, garoto! Olá, pessoal! Olá, senhorita Jolly! Estão prontos para um belo dia de montaria? Sim, senhorita Jolly! Beleza! Vejo que temos alguns calbóis aqui hoje Não esqueçam de uma coisa Caracóis não gostam de barulhos altos São muito tímidos Sim, senhorita Jolly Calminha, Trigger! O calbói é seu amigo Maravilha! Agora vamos conhecer os caracóis Estes são Dobby, Muffin, Cupcake Eles são tão lindinhos Toffee, Bobby, Speedy, Robin Hood e Samson Ah, senhorita Jolly Sim? O Samson parece que não tem casco É porque ele é uma lesma! Uma lesma? Quem ia querer montar numa lesma? Crianças, vocês nunca devem ficar atrás de um caracol Por que não? Ele pode te dar um belo coice por isso Oh, Speed é um pouco genioso Precisam conhecer seus caracóis Estendam suas mãos para que eles possam cheirar Olá, Bobby Os caracóis ficarão tímidos até os conhecerem melhor Faça um carinho no casco da Bobby Calma, Bobby Não se preocupe Muito bem Agora ficaram amigas Podemos montá-los agora? Primeiro o trabalho a ser feito Como desemporcalhar os estábulos O que é desemporcalhar? Limpar o esterco dos caracóis Esterco? Cada um pega um balde e uma pá Vamos lá! Esterco de caracol é fedorento e esquisito Esse é o espírito Excelente! E agora todos devem lavar as mãos Agora o embelezamento O que é isso? Limpeza e cuidados Cada um pega uma escova e pode dar uma boa escovada no casco Vamos embelezar o espete Calma, rapaz Calma, rapaz Nós só queremos dar um brilho no seu casco Calma, rapaz Esse aqui é meio invocado Bom menino Bob está muito bonita Bob também Vejam a mope Está tão brilhosa Excelente trabalho! Lindo! Muito bem! Agora, antes de montarmos os bichos Eles precisam de rango O que é rango? Comida! Cada um pega um vegetal E oferece para os caracóis Toma uma cenoura, Robin Hood Aqui está, Bob Uma bela folha de repolho Eles gostam de vegetais frescos Estão muito famintos Ah, sim! Eles comeriam o dia todo se deixássemos Agora, hora da montaria Cada um escolhe um caracol Ah, posso ficar com a Bob? Por favor Sim Estou num caracol Eu escolho Robin Hood Vou montar na Muffin Taffy! Cupcake! Eu vou no Speed Ah, acontece que o caracol Speed ainda não foi inaugurado O que quer dizer? Quero dizer que ninguém ainda montou nele Ele é muito arredio É! Ele é muito jovem, cheio de energia, sabe? Posso ser o primeiro a montar no Speed hoje? Você pode tentar, mas tem que subir no casco e ele vai tentar te jogar no chão Parece um trabalho para um doente cowboy Pois tem da coragem, cowboy Ben Tomem aí, Speed Quieto, rapaz! Isso aí, Speed! Isso foi incrível! Eu nunca vi nada parecido até hoje Muito bem, cowboy Ben Hi-ha! Então, jovem Jake, quem vai ser? Dobby ou Samson? Hum, talvez Dobby Que estranho, não é, Samson? Parece que ninguém nunca quer montar em você Não esquenta Fique aqui e tire um cochilo Vamos lá! Ah, senhorita Jolly Sim? Como dizemos para os caracóis andarem? Diga para eles trotarem Trotar! Trotar! Vamos passear montados em caracóis Um belo dia para montar em caracóis, não é? Aonde nós vamos? Vamos dar a volta na colina Ah, senhorita Jolly Olha, Samson, a lesma está seguindo a gente Oi, mesmo, continuem Alcançarei vocês no minuto Ora, ora, sua lesma levada Não devia estar no passeio Vamos voltar para o estábo Continue, pessoal Hum, para que lado agora? Senhorita Jolly disse para dar a volta na colina Hum, por aqui, então Opa! O que está acontecendo? Eu suponho que ele saiba para onde está indo Ah, eu nunca imaginei que caracóis fossem tão rápidos Talvez estejam sentindo o cheiro de algo que eles gostam Como o quê? Muito bem, duendes Vamos colocar os repolhos no caminhão Que colheita incrível É Nós conseguimos evitar todo tipo de peste este ano Nenhum pulgão Nenhuma lagarta também E o mais importante de tudo, nenhum... Caracol! Alerta de caracol! Alerta de caracol! É uma demandada! É uma demandada! Não, gente! Fale com isso! Rápido! Coloquem todos os repolhos no caminhão! Pare! Solte essa folha de repolho! Não tem que ser repolho! Pare! Pare! O que esses caracóis estão fazendo aqui? Só estamos fazendo aula de montaria Não adianta! Eles estão comendo mais rápido do que podemos carregar Caracóis! Parem! Seus caracóis atrevidos! Atrevidos? Eles comeram metade de nossos repolhos! Ora, plantando repolhos tão deliciosos como esses O que esperavam? Mas... Mas... Crianças! Vocês fizeram uma boa montaria hoje? Sim! Obrigada! É um prazer! E também temos que dar um alegre e belo obrigado ao Sr. Duende Por dar aos caracóis um maravilhoso almoço! Foi um enorme prazer! Aliás, se eles forem comer em sua casa de novo O prato preferido deles é alface Prontem um pouco disso da próxima vez, tá bom? Todos pensam que caracóis são pestes Mas eles são adoráveis, na verdade! É! E eles também são lindos e fofos e carinhosos! Pega, Barnaby! Pra você, Strawberry! Pra você, Holly! Uou! O que foi isso? Eu não sei Eu acho que veio da antiga mina dos anões Mas a mina dos anões não está vazia? Sim, eu acho que está Vamos lá, pessoal! De pressa com isso! Estou ouvindo vozes! Uou! Isso foi alto! Melhor nós falarmos com os adultos Doente Ancião Sábio! Ouvimos barulhos na mina! A mina? Que mina? A antiga mina dos anões! Vocês não deveriam estar lá dentro! É perigoso! Não estávamos lá dentro! Só ouvimos um grande estrondo! É! E o chão tremeu! Uou! Desse jeito! Ah, não! Os anões acordaram! Acordaram! Acordaram? É! Bem lá no fundo da mina, os anões estavam dormindo! Eles dormem por anos e anos! Depois, quando acordam, eles começam a cavar! Eles cavam em busca de quê? Jórias valiosas! Ouro, diamantes e pedras preciosas! Mas procurar essas coisas não faz barulho de explosão! Faz quando são os anões cavando! Eles fazem grandes explosões embaixo da terra! E cavam a partir dos três troços! Eles cavam e cavam e cavam e cavam e cavam! Sim, sim, senhora duende! Eles ficam cavando até ficarem tão cansados que eles caem no sono de novo! Aí eles dormem e dormem e dormem! Você sabe como são os anões? São grandes, maiores do que nós! É? Anões são enormes! É tempo de nos preocuparmos! O pequeno reino inteirinho pode ser escavado! Buracos por toda parte! O que podemos fazer? Esperar! Esperar que eles cavem em outra direção e que eles não cheguem perto da gente! Bom dia, pessoal! Eu só quero avisar que estamos realizando escavações aqui na área! Ah, não! Quero aproveitar e me desculpar por qualquer inconveniência causando a viagem de vocês! Viagem? Que viagem? Não estamos indo a lugar nenhum! Não? Eu iria se fossem vocês! Vejam este buraco! Alguém pode cair nele! Acho que precisamos falar com o Rei Tistel! Duende, ancião sábio, quer vê-lo, majestade! Os anões, majestade! Anões? Eles voltaram! Não! Infelizmente, sim! Nós não temos uma infestação de anões há anos! Mas agora eles acordaram! Entendo! Bem, mas eles vivem no subsolo! Talvez não nos incomode! Mas eles já fizeram um buraco perto da árvore dos duendes! É apenas um buraco! Você pode transformá-lo em um lago ou algo assim! Majestade, acho que não compreende! Isso é apenas o começo! Os anões vão cavar por todo o pequeno reino! Duende, ancião sábio, você se preocupa demais! Vai dar tudo certo! O que está acontecendo? Senhores, o que é isso? Como é que é? Vocês fizeram um buraco gigantesco no meu quintal! Ora, amigo, não fique chateado! Chateado? Meu castelo está desabando! É, melhor dar um jeito nisso, amigo! Ora, escutem aqui! Eu sou o rei! Ah, uma reclamação, é? Melhor você falar com o chefe! Certo, eu vou! Bom trabalho, gente! Continuem assim! Olá! Eu quero falar com o chefe daqui! Só um minuto! Oi, gente! Podem diminuir um segundo, por favor! Certo, o que dizia? Eu quero falar com o chefe! Eu sou o chefe! Você tem horário marcado? Ele não precisa disso! Ele é o rei! Um rei não precisa marcar horário! Nem mesmo no cabeleireiro? O papai não tem cabelo nenhum! Ele é careca! Bem, isso não é culpa nossa! Olha, queremos reclamar sobre o barulho! Que barulho? O barulho aqui da mina! Não estou ouvindo nada! Esse barulho! Olha aqui! Eu sou o rei! E estou ordenando que vocês parem com a escavação! Sei! Mas o negócio é que... Você só é rei acima do solo! Apenas na superfície! Abaixo disso, eu que mando! Mas... Nós não podemos parar de cavar! É isso que fazemos! Não vamos parar enquanto não acharmos ouro, diamantes e pedras preciosas! Eu tive uma ideia! A Baba Plan pode fazer aparecer ouro, diamantes e pedras preciosas! Bem pensado, Rolly! Prontinho! Problema resolvido! Agora, por favor, parem de cavar! Mas também posso criar isso por mágica! Qual é a graça disso? É preciso cavar para achar! Agora, se não se importam, alguns de nós têm trabalho a fazer! Vamos, pessoal! Continuem cavando! Isso não deu muito certo! Vamos sair daqui e arquitetar outro plano! Se ninguém quer esse tesouro, posso ficar com ele? Sim, sim! Pode levar! Silêncio, por favor! Todos vocês! Bem, estamos aqui reunidos para discutir o problema dos anões! Estão fazendo muito barulho! Estão cavando buracos em toda a parte! Eles desenterraram minhas cenouras! Sim, sim! Todos sabem o quanto eles podem perturbar! Não pode fazer todos eles sumirem? Não! Mágica de fada não funciona com anões! Eu sei como nos livrarmos dos anões! Podemos pegar todo esse tesouro... Oh! ...entrar de fininho na mina e enterrar o tesouro lá no fundo! Ah! Então os anões vão desenterrá-lo! E vão ficar felizes e vão parar de cavar! Correto! Excelente plano! Muito bem! Pabá Plano, comando! Podem ir! Mas esse plano é meu! Está bem! Os dois ficam no comando! Obrigada, Majestade! Mas eu comando de verdade! Nós precisamos enterrar o tesouro bem no fundo! Mas como vamos conseguir entrar? O carrinho! Esperto, Ben! Esperem por mim! Mina dos anões, aí vamos nós! Puxa! Qual a profundidade da mina? Funda! Muito funda! Segure firme, pessoal! Oh, não! Oh, não! Oh! Miga! Oh! Oh! Escava, escava, escava Uau! Escava, escava, escava Escava, escava, escava Escavando o azar do olho Diamantes por meu tesouro Escava, escava, escava Escava, escava, escava Como vamos esconder o tesouro com todos os anões por perto? Já sei Vou imitar vozes Esta é do anão-chefe Vamos lá, pessoal Vamos cavar Isso! É brilhante! Agora vejam isso Certo, pessoal Pausa para o chá Pausa para o chá Estou bem, Zé! Muito bem, Baba Plum Sem problema Agora vamos esconder esse tesouro Sejam rápidos Os anões não ficam muito tempo sem cavar Aí vem eles É, louca! Acha que olha as pedras preciosas? Pedras preciosas com ouro? Achei ouro! Conseguimos Diamantes! Está cheio de diamantes aqui Nós encontramos um tesouro? Sim! Muita coisa valiosa! Muito bem, pessoal Continuem cavando Como assim? Continuem cavando Caso haja mais tesouros, é claro Sempre cavamos duas vezes mais quando achamos tesouro Ah, não! O que estão fazendo aqui, afinal? Esta é uma área só para anões Pusemos o tesouro aí para vocês acharem O quê? Achamos que vocês iam parar de cavar Achamos que ficariam felizes Ora, quanta gentileza de vocês! E achamos que parariam de fazer essa barulheira Bem, imagina que todo esse barulho pode ser um pouco incômodo É, é muito sim E é por isso que já estamos nos desculpando Vamos, pessoal, vamos continuar cavando Mas, mas... Toda essa escavação está me deixando bastante cansado Eu também, Chef Eu acho que eles vão dormir Isso, esgotaram toda a energia Boa noite, Chef Boa noite, pessoal Ótimo, agora eles vão dormir há por anos Eles vão dormir e dormir e dormir e dormir Então eles vão acordar e vão começar a cavar tudo de novo É, eles vão cavar e cavar e cavar e cavar